Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexis, sou francês. Hoje você é o professor de francês. Então vou dar um pouco de vocabulário novo para vocês. Por exemplo, em francês para falar restaurant, que a gente fala restaurant. Ou para o hospital, a gente fala hôpital. Para o médico, que fala doctor, a gente chama ele de tubibre. O policial, que a gente chama de policier, podemos chamar ele também de flickre. O keuf. Keuf é o verlan. Se vocês querem entender o que é o verlan, eu fiz um vídeo sobre isso que você pode clicar aqui para ver o vídeo sobre o verlan. Por exemplo, uma coisa que custa 10 euros a gente fala 10 euros. Ou pode chamar o euro de bal. De bal. De bal. Trois bal. Quatro bal. Quatro bal. De bal. Vain bal. Agora alguns verbos. Por exemplo, o verbo trabalhar, que é trabalhar. Vocês conhecem. A gente tem outros sinónimos para falar trabalhar. Tem bosser ou tafer. Je tafe. Je bosse. E para a palavra o trabalho, o trabalho, o trabalho, podemos falar le tafe, le bosse, ou le boulot. o verbo. Agora o verbo comer, que é manger em francês, a gente pode falar também o verbo bouffer, becter, grailler. Je graille, je becte, je bouffe, je mange. Je mange, je bouffe, je becte, je graille. O verbo dormir. Dormir, em francês, a gente pode chamar o verbo pioncer ou pieuter. Je pionce, je piute. E a cama, que é em francês, é le li, a gente pode chamar le li também de le plumar ou le pieu. Le plumar, le pieu. Agora o verbo fazer cocô, é faire cacar, mas a gente pode também usar o verbo cagar, que é chier. Je chiche. O verbo fazer chichi, faire pipi. Pode usar também o verbo mijar, que é pisser. Je pisse. In love. Não? Tem um verbo que é bem francês que é o verbo glonder, que quer dizer que você faz nada. Você está em casa, fazendo porra nenhuma. E o verbo glonder, je glonde. O que você está fazendo? Je glonde. Outro verbo em francês é quando você bebe álcool. Outro verbo em francês é quando você bebe álcool. Bom, tem o verbo boar, do alcool, mas tem o verbo também picoler. Je picole. Je picole é o enchoacar. Je picole. Bom, é claro, não pode picoler muito mais, porque depois você vai gerber. Tem o verbo vomir, que é o verbo vomitar, mas também a gente usa o verbo gerber. Je gerbe. Bom, é o verbo. O que eu vou fazer hoje? Bem, eu vou trabalhar um pouco. Depois, eu vou morrer. Depois, eu vou morrer. Depois, eu vou morrer. Probablemente, eu vou pioncer um pouco. porque eu preciso ir ver o estudo. E depois, eu vou ir ao estudo. E depois, eu vou ir ao estudo. E depois, eu vou ir ao pluma. Tô. E aí, acabou a aula. Eu espero que você aprenda o vocabulário hoje nessa aula. Muito obrigado. Merci beaucoup. Tchau. Au revoir. Até a próxima aula.